Hoje a gente vai gravar um vídeo para você e eu vou ir para o parque. Eu vou ir no seu parque. Tá indo para o parque? Vai deixar no seu like, tá bom? Inscreva-se no canal de novo. A gente vai em que parque? Você sabe o nome? A gente vai no Animalia Park em Cotia, um parque novo que abriu e eu sinto. Eita, não é ansioso! Eu preciso armar um dedão, eu nunca preciso. Eu tô antes de você seguir e é só você escrever, mas só que isso não fala. E aí, eu vou seu fote, se você morre, se você... Chegamos, pessoal! Chegamos no Animalia Park. Vou mostrar tudo para vocês aqui, olha que lindo! Animalia Park! Até que enfim, né filha? Eita glória! Vamos lá comprar o ingresso, vamos ver quanto é o ingresso para nós falar para o pessoal. Ali, olha! Assim, olha pessoal! Se vocês quiserem ir, mas vocês só podem ir... Vocês só podem ir no Animalia Park, só se vocês estarem em São Paulo, tá bom? E esse parque, esse lugar é novo, vocês podem ir, tá bom? Pesquira! E se vocês estiverem em São Paulo... Enfim, olha o moço! Olha o moço! Que medo! Que medo! Você se errou, filha? Eu também fiquei com medo, filha! Eu tomei um susto, Eloá! Que susto! Eu quase morri de um susto, filha! Vamos comprar o ingresso agora, pessoal! Obrigada, eu tenho um ótimo passeio! Valeu! Bilheteria! Os valores! Pessoal, olha o tamanho desse espaço! Ai, Luatão tá feliz! Tá feliz, filha? Hoje não tá muito cheio, pelo menos por enquanto, mas eu tava pesquisando na internet e tava bem cheio o final de semana! Agora a gente vai pra Catraca para começar o passeio! Família Busca Pé reunida! Que lindo! Vamos, filha! E vamos que vamos! Pessoal, eu vou mostrar tudo pra vocês! Não vou ficar falando porque tem música, tem muita coisa! Se não, dá direitos autorais no vídeo! Aí eu vou pôr música! Sem direitos autorais! Por isso não vou ficar falando no vídeo! Só vou mostrando pra vocês! Beleza? Olha pra lá! Olha pra lá! Aham! Aham! Esse parque fica em Codias! Acabou de ser inaugurado! Inaugurou sexta-feira! Não! Teleférico! Eu quero um teleférico! Que, filha? Ele não vai ter um teleférico! Ele não vai ter! Eu quero queira! Eu quero queira! Eu quero queira! Eu quero queira! Eu quero fazer! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.